Oi, meninos, pessoalmente, viu? É o meu futuro empresário, o rei das caras de James. Vamos gostar, mas assim como deu prejuízo. A minha marida é assim, vem assim, deixa eu na bola, velho. Comigo é só muzulca, ou ele é só camarote. O meu cartão só leva recusado, todo homem é inimitado. O meu cartão só leva recusado, todo homem é inimitado. Como é que eu vou bater de frente nesse descamado? Ele pode tirar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere entrar comigo, andando de gozinho, e quadrado. Eu tenho o mesmo amor, não sei te dar carinho, eu não preciso comprar seu amor. Prefere entrar comigo, andando de gozinho, com o meu espetinho. Eu tenho o mesmo amor, não sei te dar carinho, eu não preciso comprar seu amor. Seu amor, eu não vou... A gulsa das teclas! Oh, Dreg! É de Souza, já não sabe o que é comenta pra. Aqui é assim, o pé. Ele pode tirar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Tá gravando, né? Tá gravando, né? Aqui é assim, o pé. Quem diz que você quer? Prefere entrar comigo, andando de gozinho, com o meu espetinho. Eu tenho o mesmo amor, não sei te dar carinho, eu não preciso comprar seu amor. Prefere entrar comigo, andando de gozinho, com o meu espetinho. Eu tenho o mesmo amor, não sei te dar carinho, eu não preciso comprar seu amor. Latinha assim, ó. Prefere entrar comigo, andando de gozinho, com o meu espetinho. Eu tenho o mesmo amor, não sei te dar carinho, eu não preciso comprar seu amor. Ai, eu tenho o mesmo amor, não sei te dar carinho, eu não preciso comprar meu amor. Garape o tempo na minha tecla, menina. Avança das teclas. Pode gravar meu tecla, menina. Tá bom. 360. Estourável. Faz um aí, quer v Shenор? Bem apaixonado vem a tecla disso, ah. Tchau, mulher.